Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite E no vídeo de hoje eu tenho notícias fresquinhas e notícias muito boas para vocês Acabou de sair um trailer lá no canal oficial do Fortnite Onde há um trailer mostrando sobre o Fortnite no Android Dizendo que o beta já está disponível e o título tá todo bugado Não sei se é só pra mim, mas tipo, o título na aba vídeos do canal está de um jeito E depois que você abre o vídeo, tá de outro jeito Mas bom, e no final desse trailer diz Para mais informações acesse fortnite.com.android Entrando nesse site tem um botão que diz Inscreva-se para receber o convite por e-mail E embaixo tem escrito inicialmente O beta para Android funcionará com os seguintes dispositivos Aí tem uma lista grande de dispositivos Android Que eles com certeza devem ter testado E devem ter rodado bem e eles colocaram na lista E futuramente vão colocando mais dispositivos na lista Vão arrumando desempenho E essa é a minha opinião Que eles vão cada vez mais melhorando o jogo para funcionar em um monte de dispositivos Android Aí embaixo tem o trailer que saiu no YouTube do Fortnite para Android E depois tem Enviaremos um convite por e-mail com o link para baixar e instalar o instalador do Fortnite Assim que você puder jogar Obrigado pela paciência Então no caso vai ser que nem o do iPhone na época que saiu Eles mandavam o link de convite para você poder jogar Mas bom, no caso você vai clicar nesse primeiro botão amarelo aqui Se você quiser já garantir seu link de convite Eu mesmo já garanti o meu E depois de clicar no botão vai ter uma pergunta dizendo se você já joga Fortnite Vocês clicam em sim E depois eles perguntam qual plataforma você joga No meu caso eu jogo no PC Então eu clico no PC barra Mac Aí depois eles vão te redirecionar para uma guia onde você precisa logar na sua conta Caso não esteja já logado Depois disso eles vão perguntar qual seu celular Qual o modelo do seu celular Aí você coloca o seu modelo No caso o modelo do meu celular não está na lista Então eu selecionei o Other Android Device Depois disso vai aparecer uma tela dizendo beta para Android Você já está na lista de espera Enviaremos um link por e-mail quando você puder jogar O e-mail terá um link para o instalador do Fortnite Obrigado pela paciência Então agora o que nos resta é esperar galera O meu único medo é não rodar bem no meu celular Porque meu celular já é ultrapassado Então né Mas bom galera Aleluia Saiu alguma coisa boa sobre o Fortnite para Android E eu estou muito ansioso para ver se vai rodar no meu celular E eu quero jogar logo Se vocês também querem jogar Comentem aí abaixo nos comentários para você estar sabendo E me falem também se vocês já pegaram o seu convite para jogar Bom é isso galera Espero que vocês tenham gostado E eu tenha ajudado passando essa informação para vocês Se vocês não forem inscritos do canal Se inscrevam e ativam o sininho para não perder nenhum vídeo novo Então é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo E falou E ativam o sininho para 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 o